Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da nossa questão 40 sobre conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. A questão 40 da IBFC diz o seguinte, em uma rede social uma pesquisa é feita com seguidores da página de uma empresa sobre o horário do acesso à sua plataforma de e-commerce. 1.750 seguidores responderam. Então nós já temos aqui o total de pessoas que participaram da pesquisa. Obteve-se que 950 acessaram o site durante o dia e dentre esses 200 acessaram de dia e de noite. 350 seguidores não acessaram. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de pessoas que acessaram apenas à noite. Então nós temos aqui dois conjuntos. Nós temos aqui o conjunto das pessoas que acessam de dia e o conjunto das pessoas que acessam à noite. Por onde é que nós devemos começar a responder esse tipo de questão? Nós vamos colocar duas informações que foram dadas. A informação dos que nem acessam nem de dia nem de noite e a informação da intersecção, que são as pessoas que acessam tanto durante o dia quanto durante a noite. Então essas são as informações importantes. Nós temos aqui 350 seguidores que não acessaram. Então vamos colocar aqui dentro desse quadradinho 350. Se nós temos uma pesquisa com 1.750, 1.750 menos 350, vamos verificar quanto é que vai dar. 0, 0, 0, 4, 1. Então os que acessam aqui durante o dia e durante a noite, nós vamos ter que ter um total de 1.400 pessoas. Agora a gente vai procurar os elementos dessa intersecção. Os elementos da intersecção são quem? São as pessoas que acessam tanto durante o dia quanto durante a noite. Vamos marcar aqui essa informação. 200 acessam de dia e de noite. Então essa informação a gente vai colocar aqui dentro. Nós vamos colocar aqui 200. Temos aqui 950 que acessaram o site durante o dia. Quando ele coloca aqui durante o dia, então é tudo isso aqui. Como já tem 200, vamos colocar 750. E aqui somente à noite eu vou chamar de x. Agora a gente vai somar 750 com mais 200 com mais x tem que dar quanto? Tem que dar 1.400, que é o total. Aqui nós já sabemos quanto é que é. Vai ser os 950. 950 que é justamente os que acessaram aqui durante o dia todo, esse conjunto. E aqui a gente vai encontrar apenas o nosso x. 950 vai passar para o outro lado, vai ficar 1.400 menos 950. Vamos fazer aqui do lado. 1.400 menos 950. 0 aqui empresta 1. 10 menos 5, 5. 3 menos 9 não dá, mas 13 dá. 13 menos 9 vai dar quanto? 4. Então o nosso x, 450. Esse 450 corresponde exatamente às pessoas que acessaram somente à noite. 450, alternativa correta da questão, letra C. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, se não foi suficiente essa resolução, não deixa de colocar aí nos comentários qual é a sua dúvida que eu terei o maior prazer de te ajudar. Eu vejo você na resolução da questão 41.